As orelhas levantadas são um indicador de alerta perante a presença de uma presa. Aí está com saltos espetaculares e inicia-se a perseguição. O mato serrado, quando não há covarias próximas, é a melhor forma de defesa do coelho que obriga o pudengo a empenhar-se a fundo para descobrir o encama e levantá-lo. Legenda por Sônia Ruberti Quando há coelho em abundância, as corridas sucedem-se para a alegria do público presente e provocação dos próprios cães empenhados em fazer ganhar o seu proprietário. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti